071, porra, música de bandido, TH Gospa, Gabriel Meira, Matheus Castro Quem é esses caras passando na sua frente? Olha pro cordão o tamanho do pingente Olha esses caras passando na sua frente Olha pro cordão o tamanho do pigente Senta por coroa, por soldado e pro gerente Tenta por coroa, por soldado e por gerente Tenta por coroa, por soldado e por gerente É agora, vem, 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 vem P.P.K. no pente P.K. no pente do coroa e por gerente P.P.K. no pente, P.K. no pente Lá embaixo, lá embaixo Olha pra esses caras passando na sua frente Olha pro cordão do tamanho do pingente Olha pra esses caras passando na sua frente Olha pro cordão do tamanho do pingente Aí senta pro coroa pro soldado e pro gerente 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 Senta pro coroa Vem salando pra filha devagar E pro gerente Pra pegar no peixe Pra pegar no peixe E pro gerente 071 Gabriel Almeida, Ramon Santana Fique é esse, ó Fique de copão na mão E de fuzil na bandoleira A novinha sempre pausa Quando me vem na biqueira Vem trajado e alinhado De cabelo platinado Brasso todo tatuando De iPhone X na mão Vai, senta no pau do ladrão Joga com os cria de festa na mão Senta no pau do ladrão Joga com os cria de festa na mão Senta no pau do ladrão Joga com os cria de festa na mão Senta no pau do ladrão É agora mulher É agora mulher Dá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do ladrão Dá sentadão, sentadão, sentadão Vem se fã, vem sentadão Dá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do ladrão Dá sentadão Só viola, só viola No pau do ladrão Tava ativadão na biqueira A uniu pra minha cara e falou que é maluca O pau arrastando no chão O pico arrastando no chão Eu falei assim pra ela Pega a fita, TH Pique de copão na mão E de fuzil na bandoleira A novinha sempre pausa Quando me vê na biqueira Me trajado e alinhado De cabelo platinado O braço todo tatuado O dia fã, no ginabão Vai, senta no pau do ladrão Joga com os cria de pressa na mão Vai, senta no pau do ladrão Joga com os cria de pressa na mão Vai, senta no pau do ladrão Joga com os cria de pressa na mão Vai, senta no pau do ladrão Joga com o Gabriel ao meio da porra Tá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do ladrão Tá sentadão, vem sentado Vem sentando com força, porra No pau do latrão Tá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do latrão Tá sentadão, sentadão Vem sentando, vem sentando, vá, vá, vá Tá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do latrão Olha, irmão, não gosta dessa No pau do latrão Tá sentadão, sentadão, sentadão Sentadão de xeréca no pau do latrão Vai embaixo, só a viola Pique de copa na mão e de fuzil na bandoleira A novinha sempre pausa quando me vê na biqueira Me trajado e alinhado de cabelo Platinado, breço todo tatuado Diaz foi de chinelo Vai, senta no pau do ladrão Joga pros cria de peça na mão Vai, senta no pau do ladrão W gosta dessa, moço Vai, senta no pau do ladrão Joga pros cria de peça na mão Vai, agora vem jogando com fuzil só feirando Cidadão, 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 cidadão De xereca no pau do ladrão Tá o cidadão visitando, visitando No pau do ladrão Tá o cidadão, cidadão, cidadão Cidadão de xereca no pau do ladrão O CDDL 071 Segue traduções Quem não calda nas congas Solta o beat, porra Quando eu meto com a fiel É coisa de sentimento Com as piranha da rua É só coisa de momento Taco o taco, tudo dentro TACO, TACO, TUDO DENTRO Como eu tenho cada, me treino e te meto lá dentro TACO, TACO, TUDO DENTRO TACO, TACO, TUDO DENTRO TACO, TACO, TACO Vai embaixo, vai embaixo O pai, que onda, eu cheguei na Zurich Raul Ela ficou com um sorriso desse tamanho, minha mulher se irmou Pegue, progulho Que brigar comigo, eu falei assim, parou Calma, calma Eu nem conheço ela Matheus Castro gosta Quando eu chego na Zurich Raul A novinha fica rindo Quando eu chego na Zurich Raul A novinha fica rindo Sente o cheirinho de peteca subindo 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 Eu fico dividido, eu quero casar, mas não quero Eu fico dividido, entre amor e a putaria 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 Puxa seu cabelinho Eu fico dividido, entre amor e a putaria Eu fico dividido, entre amor e a putaria Ela joga xereca no pau Ela joga xereca no pau Ela joga Lá embaixo, lá embaixo Ela ficou de quartão Ela joga o cabelo pra trás Eu faleci, ela fica maluco Eu faleci pra ela, ó Puxa seu cabelão Soca piroca com pressão 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 Puxa seu cabelão Puxa seu cabelão Puxa seu cabelão Aí eu peguei a amiga dela depois Cabelinho curtinho, eu falei assim, ó Puxa seu cabelinho Soca piroca devagarinho Puxa seu cabelinho É agora eu vou machucar Puxa seu cabelinho, soca piroca devagarinho Vamos só manter 071 Fator do ZAU, bora virar esse saldo, porra A hora já tá ativada Quem tá pagando tá dormindo Tá dormindo no máximo Isso é DDL 071, porra É o bonde do sete Só o ZAU Vitor Góes Bruno mantém Uterino Smartphone Mareta rola firme, nós é da Bahia Vinte mil de cartão clonado pra gastar nogia Ela vem das Alemanha atrás de putaria E nós toca pica mesmo aquece simpatia Toma surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca, de piroca, de piroca Toma surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca, de piroca, de piroca Toma surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca, de piroca, de piroca Toma surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Lá embaixo, lá embaixo Alô, Arremen Tá todo o ZAU que vira o saldo na Lara O ZAU tá na casa, porra Alô GM, o número 1, 071 Só os trampos rolando, as passagens aéreas Gustavo Bois, Gabriel Almeida Matheus Castro, TH Pareda rola firme, nós é da Bahia 20 mil de cartão clonado pra gastar energia Ela vem das Alemanhas atrás de putaria E nós tá capica mesmo, aquece simpatia Toma surra de piroca na xereca da novinha Toma surra de piroca na xereca da novinha Toma surra de piroca na xereca da novinha Lá embaixo, lá embaixo Quem tá pagando tá dormindo, não é não W Quem tá pagando tá dormindo Pareda rola firme, nós é da Bahia 20 mil de cartão clonado pra gastar energia Ela vem das Alemanhas atrás de putaria E nós tá capica mesmo, aquece simpatia Toma surra de piroca na xereca da novinha Surra de piroca na xereca da novinha Porra 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 de piroca na xereca da novinha Vai subir vários balão pra nós ficar legal Dentro do quarto gelado é sex animal Toma piroca na xereca da novinha 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 Com pa tiroca na xereca da novinha Toma piroca 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 na xereca da novinha Lá em baixo Lá em baixo Eu tava curtindo o paradão de Quebrada Wisp energético Só Valentine e num bebo Red Acabou o gelo de canto Eu falei, os amigos ainda podem te buscar Eu falei assim pra ela Acabou o gelo de coco, já mandei buscar Aqui tem água de bandido pra nós degustar Vai subir vários balão pra nós ficar legal Dentro do quarto gelado é sexo animal Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada, 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 pirocada Concentrada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada, pirocada, pirocada Concentrada do bandido mau Toma pirocada, 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 pirocada Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Na cabeça, na cabeça Acabou o gelo de coco, já mandei buscar Tem água de bandido pra nós degustar Vai subir vários balão pra nós ficar legal Dentro do quarto gelado é sexo animal Toma pirocada no bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada, este é bem que produz são os DDR 071 Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada, pirocada, pirocada Esquivel gosta dessa Patreus Castro, Gabriel, rei da Rapunçantana Tem a reprodução Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Toma pirocada do bandido mau Tem de smartphone Alô, Vitor Boy Vai se abastecendo com o uísque e o Red Bull Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asas pra pousar no meu peru Se ela joga chota, joga yg gubú em par do mel piru Do mel piru Joga com pum, joga choque, joga com pum Lá embaixo, só viola, só viola Meu piru Essa é minha porra Maquefuma é gravações 071, média e traduções Vem de fala com o Teabá Beat 071 Final de ano o pico é esse porra Final de ano é sex e orgia E lholinha verde é o destino da novinha E lholinha verde é o destino da novinha Ela senta xerequinha Senta xerequinha E ela senta xerequinha Vem sentar, vem sentando muito toda de massa, pô Vibra, vibra, vibra Essa onda bateu, vai bater nas ilhas todas Arembé, Pijauá, Amoreira, Barra do Gil Pega a fita aí, ó Final de ano, é sexiorgia Final de ano, é sexiorgia E Jolinha Verde é o destino da novinha E Jolinha Verde é o destino da novinha Ela senta a xarequinha, senta, senta a xarequinha Senta, senta a xarequinha Senta, senta a xarequinha Vai pra ser tá sereita Vem cê talão devagar na ilha Voce tá sereita Esse é o bonde, o bonde do arrancadil Esse é o bonde, o bonde do arrancadil Pra tu não se machucar, cê vai sentar devagarinho Cê tá no talentinho, você tá no talentinho Cê tá no talentinho Um bonde do arrancadil Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Ih, gostando dessa porra Ô, cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Um bonde do arrancadil Os caras que machucam a útero delas DDL 071 Música de bandido, esse é o alto da elefante Esse é o bonde, o bonde do arrancadinho Esse é o bonde, o bonde do arrancadinho Pra tu não se machucar, cê vai sentar devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho O bonde do arrancadinho, vem ver, senta devagarinho Senta devagarinho, senta no talentinho O bonde do arrancadinho, vem ver, senta devagarinho Senta devagarinho, senta do arrancadinho Senta, senta no pirão Senta, senta devagarinho Música de bandido, isso é o alto da elefante Senta devagarinho, senta devagarinho Senta, lá embaixo, lá embaixo Coisa gravação Nem me chamou no insta Mas diz que tem cara no instagram NÉIRO?! Mas diz que tem cara de seguidores, fala isso pra ela Só por que tu é famosinho os amigos te da moral Só por que tu é famosinho os amigos te da moral Fica de voto Toma, fica, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Os amigos te da moral toma 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 Só porque tu é famosinho os amigos te dá moral Fica de 4 toma pica toma 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 pau Toma que toma que toma pau Com Vasco no Eduardo 04 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 07 1 Comos AG3 20 04 04 04 04 04 07 1 Comos AG3 20 ou notas Toma pau! Toma! 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 Toma Pau! Toma! 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 Lá em baixo! Lá embaixo! Esquecido ali! Toma! Tomológico! Coelho na viola e índio nas teclas, é o máximo de respeito, não apenas conversa. Desculpa se eu te machuquei, é que às vezes eu sou meio bruto. Sem querer querendo, acabei botando tudo. Sem querer querendo, acabei botando tudo. Toma, toma, toma tudo. Toma, toma, toma tudo. Toma, toma, toma tudo. E logo vai devagar, boto. Toma, toma, toma tudo. Toma, toma, toma tudo. Toma, toma, toma tudo. Virou o cara devagar, boto. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Virou o cara devagar, boto. Toma, 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 toma tudo. Toma, 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 boto. Lá embaixo. Devagar, boto. Ela ficou reclamando pra caralho, falando que eu botei tudo. Eu falei ao pai EW. Mas eu sou forte, porque eu botei tudo. Eu falei para ela, calma, mano. Eu vou botar só do meio pra trás Só do meio pra trás Eu falei assim pra ela Eu falei assim ó Desculpa se eu te machuquei É que as vezes eu sou meio fruto Sem querer querendo A pra ver botando tudo Sem querer querendo É agora porra Toma, 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 toma tudo Toma, toma, toma tudo Toma, toma, toma tudo Viota devagar Toma, toma, toma tudo Toma, toma, toma tudo Toma, toma, toma tudo Viota devagar Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma, 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 toma tudo Viota devagar Toma, toma, toma Toma tudo Lá embaixo eu gostei dessa onda Vem namorar, namorar mesmo Viota devagar Viota devagar Vem, pra mim esse bagulho vai virar Posso cantar de novo Esse é o bonde, o bonde do arrancadil Viu? Esse é o bonde, o bonde do arrancadil Pra tu não se machucar Cê vai sentar devagarinho Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Com o bonde do arrancadil Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Cê tá no talentinho Então vai lá 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 Toma de cima da laje, quando eu pego Toma de cima da laje, toma de cima da laje Toma de cima da laje, quando eu pego Isso é legal de 071, no máximo de respeito 071 Toma, toma, toma Liga em vontade, fala com o TH De camisa do Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com mais quatro amigas, já comia tudo puta Só falta eu comer ela, policiala, me procura Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca É agora, é agora, vá, 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 vá Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento com minha fila ao calamento Faz o movimento, faz o movimento D.D.L. 071 Música de bandido Pega a fita, porra Alô, do bril de fugações Do bril de fugações De camisa do Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com mais quatro amigas, já comia tudo puta Só falta eu comer ela, por isso ela me procura Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca É agora, é agora, é o passeio retrovisor Vem, Pinar, vem, vem, vem Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, com minha fila ao calamento Faz o movimento, vem jogar a bunda Vem jogar a bunda, vai, vai, vai Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, com minha fila ao calamento Faz o movimento, vem movimentando Vem, 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 vai, vai, vai Oh, faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento como é fio pra lá dentro Faz o movimento, isso é DDL07, eu não confundo as coisas, porra Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento como é fio pra lá dentro Joga baixinho, aê, aê, aê Bruno Ri faz Esse estolinho na fonte nova bate, vô pai Debaixo do viaduto Ela gosta muito Isso é o DDL07, porra, máximo de um deito Sete de bandido Alô, Zurich Rao É a firma, 2071 Bruno Solmantel De camisa do Bahia, com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Tava com umas quatro amigas, já comia, é tudo puta Só portar, eu comer ela, por isso ela me procura Cê tá chuca, cê tá chuca Faz o movimento do peru que te machuca Cê tá chuca, cê tá chuca Vem jogando bunda, vem, vem, vá, 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 vá Copa do Muro tá chegando Eu tava de camisa do Brasil, com o pente alongado Ela me viu, ficou maluca O pique é esse, porra De camisa do Brasil De longe ela me viu Comentou com as amiga, puta que pariu Joga essa chereca no bico do meu fuzil Joga essa chereca no bico do meu fuzil É agora vem, 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 vá, 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 vá Oh rala, rala essa chereca no bico do meu fuzil Olha essa chereca no bico do meu fuzil Toma um pareda, paredão Do bico do meu fuzil Fala essa xereca do bico do meu fuzil Fala essa xereca do bico do meu fuzil Nelson Riffas Da cabeça, da cabeça De camisa do Bahia Com a peça na cintura Ela me avistou de longe, comentou, mas que loucura Acabar com as quatro amigas, já comia tudo puta Só faltar eu comer ela, por isso ela me procura Senta, chuca, senta Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Senta, chuca, senta, chuca Faz o movimento do peru que te machuca Vendo nós com celos É agora mulher, vá, 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 vá Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, com a piro cala dentro Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, com a piro cala dentro Faz o movimento, faz o movimento Faz o movimento, com a piro cala dentro Não confunda as coisas Isso é da DL071 Beb Produções E se o portão tiver trancado, você pula o muro Que eu vou tá do outro lado, te esperando de pau duro Se o portão tiver trancado, você pula o muro Que eu vou tá do outro lado, te esperando de pau duro Cê vai sentar pra vagabundo Cê vai sentar pra vagabundo Cê vai sentar pra vagabundo Vem sentar pra vagabundo Vem sentando, mulher, vem sentando Eu puxei o cabelo dela, botando com força de quatro Ela falou que tava cansada Pai, que onda, vou falar assim pra ela Tá cansada, descansa um pouco Bebe água que volta energia Que eu só vou te liberar do quarto Depois com o relógio bater meio-dia Tá cansada, descansa um pouco Bebe água que volta energia Que eu só vou te liberar do quarto Depois com o relógio bater meio-dia Senta, senta na cabecinha Vem sentando mulher devagar, pra não machucar Você tá sentado na cabecinha Você tá sentado na cabecinha Você tá sentado devagar Cuidado pra não machucar Você tá sentado na cabecinha Você tá sentado na cabecinha Vai embaixo, lá embaixo Se o portão tiver trancado Eu vou pular o muro E você do outro lado Me espera um todo de fogo E se o portão tiver trancado Eu vou pular o muro E você do outro lado Me espera um todo de fogo Eu vou sentar pra vagabundo Você tá pra vagabundo Eu vou sentar pra vagabundo Você tá pra vagabundo Eu vou sentar pra vagabundo Você tá pra vagabundo Você tá pra vagabundo Você tá pra vagabundo Você tá pra vagabundo Só viola, só viola Pra vagabundo Eu puxei o cabelo dela com força, botei toda Ela falou pra mim que tava cansada, pai, que onda, velho Eu também tava na fila, três dias ali, ó O bagulho lá em cima Coruja, gravações Olha assim pra ela, ó Cansada, descansa um pouco Bebe água que bota energia Que o salvo te libera do quarto Depois que o relógio bateu meio-dia Cansada, descansa um pouco Bebe água que bota energia Que o salvo te libera do quarto Depois que o relógio bateu meio-dia Sinto, sinto na cabecinha Sinto na cabecinha, amor Sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Vai gostoso, vai Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Que delícia, mãe Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Sinto, sinto na cabecinha Lá embaixo, lá embaixo Ó o pai aí, TH, ela insistiu pra caralho pra vir aqui pra casa Ó o pai aí, Matheus Castro Gabriel Menda gosta, cê quer vir, mãe? Eu quero pular uma porta Pode vir, eu tô sem chave Vai ter que pular Ai, Calica E se o portão tiver trancado Você pula o muro Que eu vou tá do outro lado Te esperando de pau duro Se o portão tiver trancado Você pula o muro Que eu vou tá do outro lado Te esperando de pau duro Cê vai sentar pra vagabundo Vida! 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 Cê vai sentar pra vagabundo Vida! Cê vai sentar pra vagabundo Vida! Cê vai sentar pra vagabundo Cê vai sentar pra vagabundo Isso é D&D, eu sei que tudo Cê vai sentar pra vagabundo Cê tá pra vagabundo Só viola lá embaixo Cê tá o quê, mãe? Cê tá o quê? Fala Rapaz, que maluquice, mãe Ela insistiu pra porra e tá cansada Eu tô cansadinha Eu falei assim com ela Tá cansada, descansa um pouco Bebe água que bota energia Que o sabor te libera do quarto Depois com relógio bater meio-dia Tá cansada, descansa um pouco Bebe água que bota energia O sabor te libera do quarto Depois com relógio bater meio-dia Senta, senta na clavecinha Senta, senta na clavecinha Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta na clavecinha Senta, senta Senta, senta Isso é Meg Produções, porra Passa a respeitar, porra Senta, senta Na clavecinha Senta, senta Na clavecinha Vai, acompanha Meg Produções Isso é DBL 071 Quer contratar? Liga pra ter a dar Senta, senta Na clavecinha Equipe GTT EDL 071 Pede Produções É a firma, porra Coruja Gravação Nós é coração gelado Não se apega em ninguém Nós é coração gelado Não se apega em ninguém Todo paredão que eu tô As piranhas sempre vem Pau que sobe pra pretinha Sobe pra branca também Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Trava que trava Que trava Que trava Que trava Que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Pau que sobe pra gordinha Sobe pra magra também Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Vim travando mulher Vim travando mulher Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Trava Lá embaixo, lá embaixo Eu tava na arenosa, ela veio só me olhando Eu falei vou nela Pretinha velho, do jeito que eu gosto eu falei vou nela Tá ligado W Ela ficou me olhando e eu falei agora é a hora Atrás do paredão Derrete paredão Carretos grito Soneca paredão Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Você tá na sua piroque Não vem comer mais ninguém Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Você tá na sua piroque Não vem comer mais ninguém Vai botar no seu nome? Trava que trava no pau, neném, trava que trava no pau, neném Trava que sobe pra gordinha, sobe pra magra também Trava que trava no pau, neném, trava que trava no pau, neném Sou viola, sou viola Alô da Paixão Paredão, Pantera Paredão, Thiago Paredão, tá ligado né? Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Todo paredão que eu tô, as piranha sempre vem Pau que sobe pra gordinha, sobe pra magra também Trava que trava no pau, neném, trava que trava no pau, neném Trava que trava, que trava, que trava, vem travando Trava que trava no pau, neném, trava que trava no pau, neném Pau que sobe pra frentinha, sobe pra magra também Trava que trava no pau, neném, vem travando Vem travando, vem travando Sobe pra gordinha também Trava que trava no pau, neném, trava que trava no pau, neném Trava! Isso é Dendl 071, porra! Trava que trava no pau, Neném! Trava que trava no pau, Neném! Trava que trava que trava! Vem travando! Vem travando, vá vá! Trava! Trava no pau, Neném! Trava! Trava no pau, Neném! Trava! Trava no pau, Neném! Trava! Trava! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.